O perião de Diego José, o comentarista que não tem medo da verdade. E não mesmo, vamos lá falando do Barça e da Juventus. Primeiro, o Barça é uma equipe que pode virar? Pode. Mas, mas, a Braspas... Essa é nova, né? A Braspas. Abre aspas. A Juventus é uma equipe qualificada e só tomou dois na Champions toda. Agora ela tem que tomar quatro numa partida só, três, pra levar pros pênaltis. E uma defesa que, eu repito, só tomou dois gols. Então, missão quase impossível. É como se fosse 5x0 do Paris sobre o Barça. Como se não fosse quatro, fosse cinco.